Bem-vindo ao Ponto Alto da Exclusividade. Bem-vindo ao Ponto Alto da Sofisticação. Bem-vindo ao Orla Marítima. Com um apartamento por andar, área privativa de 308 a 342 metros quadrados e vista de 360 graus de Florianópolis, o Orla Marítima reúne em um só empreendimento a sofisticação e a qualidade queriche móveis. Com a localização mais nobre e surpreendente de Florianópolis, prepare-se para tornar seus momentos únicos em áreas comuns diferenciadas e pensadas em cada detalhe para o seu conforto. Orla Marítima. Exclusivo em tudo.